Música Fala corredores, tudo bem? Não, não tô ficando doido não, tênis na minha mão não Quem acompanha nas redes sociais viu que nós recebemos esse rapazinho aqui ó O Riboc Float Ride Já já eu mostro no detalhe Tênis muito bonito Confortável demais E é o tênis que volta a Riboc pra linha de corrida Que ela tava um pouco afastada Ela tava com crossfit E agora ela volta pra linha de corrida Esse aqui é o tênis top de linha da Riboc Fiz alguns testes com ele Fiz treinos longos, treinos de mais de 20km Treinos curtos E vou confessar aqui Então até um pouco sujo Então, vou contar um segredo pra vocês Esse tênis é muito bonito e confortável E essa cor aqui que veio pra gente, que é excreta Eu tô usando ele pra trabalhar e usando no dia a dia Sim, tô usando ele muito, ele não sabe o meu pé O que é um problema Que nós corredores enfrentamos Que o tênis que é muito confortável A gente usa ele também pra trabalhar ao invés de só pra correr Mas, vamos deixar isso pra lá Beleza? Vamos mostrar então no detalhe Esse tênis, como é que ele funciona Algumas especificações dele Não se atendo aos detalhes técnicos E já já falar nessa avaliação de como é que ele saiu Então, vamos lá Bem pessoal, esse então é o Hibok Float Ride Tênis muito bonito, muito confortável Aqui o Float Ride, a tecnologia dele Aqui no solado Tá vendo? É uma borracha Lembra muito o boost da Adidas Inclusive, são da mesma Mesmo grupo Então, praticamente É a mesma tecnologia Lembra bem Ele te retorna Quando você Usa o impacto no chão Ele te retorna Na pisada Justamente com a mesma ideia Do boost da Adidas Cabedal dele Não tem costura É todo feito em mecha Tipo essa meinha aqui Também lembra muito Os tênis da Adidas No caso, o Ultra Boost Sinceramente Essa parte aqui Para o ajuste Se você calçar Eu já fiz inclusive um teste Eu não amarrei o tênis e calcei o pé Calcei o tênis, na verdade Não precisaria desse cadarço Conseguiria correr com ele Claro que ele não ficaria 100% preso no pé Mas ele ficaria já ajustado no pé Não tem lingueta Só tem três passagens aqui do cadarço Então assim, faltou Um último furo aqui Para dar mais um pouco de ajuste Mas aí Essa parte dessa meinha aqui Ela compensa Que ela abraça bem o pé Tá? Não tem costura na frente E também não tem costura atrás Aqui atrás O contraforte dele É uma placa De borracha Não tem costura nenhuma Então é muito confortável No calcanhar Não vai machucar Parte de dentro dele Muito resistente Muito leve Confortabilíssimo o tênis Fiz treinos Fiz treinos de mais de 20k com ele Tenho utilizado no dia a dia Uso muito ele Andando sem parar Tênis muito confortável Tá? Aqui O cadarço dele é um pouco mais grosso Para poder dar um pouco mais de ajuste Essa placa lateral Tem o símbolo da riboc Mas também Para poder dar um pouco mais de aperto Para ficar bem justo o pé Inclusive essa placa Ela pega a lateral E a parte de trás também Tá? Parte da sola Antiderrapante Não tive problemas com ele Peguei um dia Fiz um treino Que estava bem molhado o piso Não escorregou Já peguei chuva com esse tênis Não escorregou O único detalhe É que se você pegar uma chuva Ele vai molhar um pouco aqui Mas ele também seca rápido Tá? Respirável Esse cabedal Então Além de confortável Ele vai secar rapidinho Apesar de ser um tênis Não muito baixo O drop dele é de 8mm Tá? Não é muito Você olhar ele assim Esse tênis é alto Não O drop dele é só de 8mm E o peso dele É aproximado de 260g Então é um tênis Relativamente leve Para a categoria dele Tá? É um tênis que a categoria dele É amortecimento E é um tênis de Recomendado De repente Para maiores distâncias 30km Seus longões Maratona Então Essa é uma boa opção Tá? Aqui dentro Outra parte da Reebok E a Reebok Surpreendeu Voltando ao mercado Depois de muito tempo Só investindo no crossfit Dessa vez Ela volta Aqui ó O detalhe do float ride Ela volta ao mercado de running Com esse rapazinho Que é o top de linha Beleza? Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Tá apresentado o rapazinho aqui O Reebok float ride Você consegue comprar Nos maiores sites do Brasil Tá? Pode fazer uma busca rápida No Google Que consegue achar esse tênis O preço dele Também varia bastante Então dá uma olhada De acordo com o seu bolso Beleza? Eu gostei muito do tênis E estou com a ideia De utilizar esse tênis Na minha próxima prova De 42k Que é a Muralha Esse tênis é muito confortável E a princípio Vou usar ele Beleza? Espero que até lá Os treinos possam colaborar Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que de repente está buscando Um tênis de bastante absorção Um tênis leve Bonito Tá aí ó Essa é uma boa opção Beleza? Compartilha com ele De repente ele vai comprar o tênis Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem E pô Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos E ao se inscrever no nosso canal Marca aquele sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado E assistir o vídeo Em primeira mão Tá certo? Agradecer a Riboc Que mandou esse tênis Pra gente testar Tênis muito bonito Fiquei muito satisfeito com o tênis Riboc Valeu Precisa Pode mandar que a gente testa mais Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tênis muito Tênis muito Tênis muito Tênis muito Tchau, tchau.